Mano, hoje a gente vai tá vendo aí um vídeo BR, um vídeo de curiosidades, né, curiosidades úteis pro nosso dia-a-dia no Bangas, né, mano? Aqui no canal do mano Iek, tá? Cara, esse vídeo aqui eu comecei a assistir, tá, rapaziada? Eu assisti acho que com uns 3 minutinhos, achei muito bom, falei, mano, tem que reagir isso aqui, velho. As curiosidades que só... Pera, as curiosidades só que úteis do jogo. Você vai se transformar em nerdola. Ok. Um vídeo de 4 dias atrás com fã que 20 mil visualizações. Cara, isso aqui pro BR, rapaziada, é muita view, tá ligado? Muita view. Isso aqui é muito, muita view mesmo. Sabia que o jogo tem um hack de visão nas moitas? Pois é. Provavelmente você também usa o flash só pra sumir num canto e aparecer no outro, né? Mas saiba que ele tem uma outra função escondida que ninguém sabe. Fica comigo que esse vídeo tá recheado de curiosidades, mas dessa vez são as curiosidades úteis que vão te transformar em nerdola. Mas antes, querendo garantir aqui. Tá querendo garantir aquele membrozinho? No precinho, né, mano? Link da Smile One aí na descrição, hein? Na descrição. Agora que eu já dei o meu recado, vamos começar. Você com certeza já jogou uma partida que acabou em menos de 10 minutos. Aquela partida bem fácil, que deixou com água na boca e vontade de escrever... Cara, eu não sei porquê, mas essa vibe do Yank tá me lembrando alguém, mano. A gente pode falar do precinho. Easy Game. Você com certeza também já jogou aquela partida de 30 minutos, né? Tá, porra. 1 minuto e 30. Aposto que se você ganhou, também escreveu Easy Game. Sério? 30 minutos e você manda Easy Game? Ah, lembrei, mano. É um canal que eu sigo de desenvolvimento pessoal, mano. Do Alfredo. Provavelmente vocês não vão saber, mano, mas... Muita vibe. Ele deve assistir, ele deve assistir o Yank. Cara, isso aí é muito interessante, mano. A primeira onda de Minions nasce com 10 segundos de partida. Logo, a segunda vai sair 30 segundos depois. 40. Com 40 segundos de partida. 41, exatamente, né? Isso é bem óbvio, né? Agora você pode olhar pro relógio... Cara, isso aí, mano, ajuda demais, tá, rapaziada? Isso aí ajuda demais, mano. Saber se vai dar pra segurar a base, se vai dar pra dar GG. Porque às vezes você tá com um Minionzinho só. E aí, tipo assim, é você e a base e os caras vão nascer em 10 segundos. Aí você olha, porra, os Minions vão nascer agora. Então eu não vou conseguir dar GG. Porque as 3-ways vão empurrar aquele Minion pra fora. Você não vai conseguir bater no Nexus. E às vezes dá. Isso é muito interessante, cara. Quanto tempo tem a partida? Sempre que o relógio marcar algum tempo com 10 ou 40 no final, você já sabe que tem uma onda de Minions nascendo na base. Se você joga na Mid Lane, essa onda de Minions vai levar mais ou menos 10 segundos pra chegar na sua torre. Já se você joga nas Sides, a onda de Minions vai levar mais ou menos 18 segundos. Aqui já deu pra perceber onde eu quero chegar, né? Se você quer sair da sua Lane pra gankar... Sempre que o relógio do jogo estiver terminando em 20 ou 50, você vai ter Minions pra farmar no Mid. E nas Sides, sempre que o relógio marcar 28 ou 58. Você já sabia disso? Nos jogos de alas mais altos ou competitivos, o jogo é todo cronometrado. Até a Jungle é assim. Logo quando o jogo começa, os Jungles levam quase 2 minutos pra fazer o primeiro PATH. É, isso se for um Jungle bom. Depois daqueles de solo kill e que só pegam Jungle pra não deixar passar porque ele vai carregar a partida. É capaz de nascer o Lord e ele ainda nem vai ter feito o primeiro Buff. Ah, os Buffs nascem de novo a cada 1 minuto e meio. Mas só duram 1 minuto e 15 segundos, tá? O Tortulito ou Goiaba ou Gotinha, ou seja lá como você chama isso aqui, vai aparecer com 48 segundos de partida e ele volta sempre 1 minuto depois de ser feito. Aliás, como é que você chama isso aqui? Deixa aí nos comentários. Chama de Gotinha. A primeira tartaruga ou Turtle vai aparecer com... Caraca, isso aqui é muito interessante a minutagem do... dos bagulhinhos, né, cara? Isso aqui é um profissional, os caras têm que gravar isso, velho. O curioso é que o Lord vai aparecer com 8 minutos. Pra ter uma noção de rotação, tá ligado? Pra armar e voltar pra Turtle. Outra coisa que a gente até chama de tartaruga, Turtle, que é em inglês ou jabuti, mas isso aqui é um dragão. O tal Jack de visão. Antigamente era muito fácil saber exatamente aonde tava o inimigo só arrastando a tela pra jungle dele. Sério, fazia barulho e entregava a posição. Isso nem faz sentido. Talvez o Lorde não tenha tirado. Agora, sabe esse olhinho que aparece quando você entra na moita pra avisar que você tá fora da visão do inimigo? Olha só que curioso como ela aparece bem rapidinho. Bem rapidinho. O que você provavelmente não sabe é que se tiver algum inimigo por perto, mesmo que escondido em alguma moita, esse olhinho demora um tempinho... Nossa, demora bastante, hein? É assim que dá pra saber se tem algum inimigo escondido nas moitas por aquela região. Cuidado que a fofoca é trocada. O inimigo também pode usar isso pra saber que você tá... Cara, isso é interessante pra caraca, né, velho? O que tem que farmar pra conseguir comprar item, ficar forte e carregar o jogo, né? Mas tem alguns itens que no começo do jogo te dão uma vantagem absurda. Por exemplo, se você fechar uma espada... Isso aí eu aprendi recente, hein? É quase como ter um rugido maléfico, só que sem a passiva. Mas por muito menos gold. Outra estratégia que os xp-lanos usam em alguns heróis pra ter muito dano no começo do jogo é comprar só o martelo de ira. Mesmo que as sete mares ou ataque do caçador completos não sejam o primeiro item da build. Esse item dá 15 de penetração, além do ataque. Eu uso isso sempre que vou fechar o perfurador, por exemplo. Eu geralmente faço item, faço... É, eu faço a sequência ou também com o machado de guerra quando eu faço no Suyo, tá ligado? No Suyo eu faço esse machado de guerra e aí fecha a botinha. Extermina o meu ataque do caçador ou sete mares. Essa estratégia aqui é suja pra quem joga de tanque contra algumas composições. E aí, vai buildar defesa mágica ou física? Nenhum dos dois. Ou melhor, os dois. No comecinho do jogo, se você comprar o escuro de gelo... Legal esse joguinho de palavras que eles usam aqui, nenhum dos dois. Ou melhor, os dois. Do sereno, pode ter certeza que vai conseguir rotacionar sem tomar muito dano e já vai reduzir a velocidade de ataque do inimigo. Roubadinho, né? A armadura valente também entra nessa lista de item roubado. Custa pouco e se você fizer só ela, já para os heróis que usam muita habilidade pra bater. Tipo um paquito e até mesmo o dano da Natália e do Saber. Mais uma curiosidade que vai te fazer live pra galera fazer isso. Fazer o capuz, tá ligado? Principalmente quando você está na lane vamos supor, se está na XP contra uma esmeralda e ele é dano mágico. Mas o time todo adversário é dano físico. Aí porra, tu vai fazer... Cara, o que eu faço? O que eu faço? Faço a defesa pro meu XP ou pro time todo do cara? Tu faz um capuz, por exemplo, tá ligado? Pra tancar a esmeralda e build uma defesa física completa depois, tá ligado? Aí você vai tancar a esmeralda no L-game e vai tancar o time consequentemente depois do item físico. Então, fica meio que uma balança perfeita. Não precisa da bota, mafrendo. Sério, eu tenho certeza que quando você joga de ADC ou até mesmo na XP Lane, a primeira coisa que você faz quando o jogo começa é comprar uma bota. Aí correr a maratona level 1, tá com pressa de chegar na lane e ficar esperando na moita, parado. Não tem vidro na lane. Você pode muito bem começar com um cunhão com mais dano ou uma faca que vai te dar mais 10% de velocidade de ataque. Mas você vai pra lane com mais 20% de velocidade de movimento, né? Parabéns. Taca bota no inimigo. Eu sei que isso parece besteira, mas vai te fazer ganhar muito mais trocas no early game. Faz. Aproveitando que a gente tá falando de jogar dinheiro fora, você sabe que da last hit nos minions dá mais gold, né? Tanto que tem Bia que faz desespero de força simbota. Foda-se. Sabe por que não tá inscrito aqui no canal? Porque eu falo disso o tempo inteiro, praticamente em todos os vídeos. O crítico não é o que você pensa. Você sabia que chance de crítico não é o mesmo que dano crítico, né? A maioria dos itens de crítico te dão chance de dano crítico e isso quer dizer que você vai ter maior probabilidade de dar um dano crítico. Pra aumentar o seu dano crítico, a Fúria do Guerreiro Selvagem tem um atributo que vai aumentar em 40% o seu dano crítico. Além disso, você também vai encontrar esse aumento de dano no emblema fatal. Sabia que quanto mais distante, maior vai ser o dano do seu Flamishot? Aposto que sabia. Agora vai uma curiosidade que com certeza você não sabia. Pra que você usa o seu Flash? É só pra sumir de um canto e aparecer no outro? Que é bom pra fugir ou até mesmo roubar uma kill. Mas e os 20 de defesa que ele pode tirar? Cara, isso eu não sabia não. Dessa vez você não sabia. Não. Assim que você usar o Flash ele vai te dar 5 de defesa mais 1 vezes a quantidade do seu level. Podendo chegar em até 20 de defesa. Isso dura só um segundo mas às vezes você precisa de menos que isso pra fugir, né? Acho que eu falei todas as coisas que fogem com o Flash e aguentam aquele tequinho, tá ligado? Aquele tequinho com delay. com esse vídeo e você pode me ajudar deixando o seu lindo e maravilhoso o like nele. Cara, muito bom. Muito bom, Yek. Tá faltando isso na comunidade, né? Mais vídeos editados assim, de curiosidades. Uma dinâmica diferente, né? Tá faltando. Tá faltando ainda, né? Tem que ter mais. Não é à toa que tá com 20 mil visualizações. Rápido, né? Enfim. É isso, rapaziada. Quem quiser ver tá no canal do Mani. E aí, que aqui. Likezão. Ficando por aqui. Fezinha aí. Palou Tchau. Tchau.